Meus amigos da web, um grande abraço. O tema deste vídeo hoje é o seguinte, quanto ganha um mecânico diesel? Aqui no meu canal eu tenho um vídeo antigo falando quanto ganha um mecânico diesel, mas eu precisei atualizar esse vídeo porque tem muitas coisas que não são mais atuais naquele vídeo antigo. Eu quero te falar primeiro o seguinte, se você nunca trabalhou em oficina mecânica, se você é um camarada que já tem 30 anos, 40 anos de idade, eu não recomendo você começar. Se você tiver despesas, de repente você tem mulher, filhos, despesas, aí você vai trabalhar de mecânico e geralmente você vai entrar como ajudante, o chamado badeco. Aqui no interior goiano o ajudante é chamado de badeco, geralmente o badeco ganha gorjetas ou se você achar um dono de oficina que tem um coração bom, ele pode talvez te dar e pagar talvez meio salário por mês, quando muito um salário mínimo. Então se você tem uma despesa grande, já tem família, geralmente não vai ser bom para você começar como ajudante. Eu recomendo aos jovens, você tem aí 16, 17, 18 anos, ainda tem o pai e a mãe, quer aprender uma profissão, entre na profissão de mecânico que você vai ganhar muito dinheiro futuramente, porque aí você tem a mãe e o pai para poder fazer a despesa, você talvez está tendo apenas o compromisso de estudar, comprar os materiais da escola e aí você pode entrar na oficina como ajudante. Geralmente o ajudante ganha gorjeta, se o cara da oficina, como eu já falei, para não ser repetitivo, for muito bom, ele vai ganhar um mês salário ou um salário mínimo. Então quanto que ganha um mecânico diesel, sem mais delongas? O mecânico diesel vai depender do mecânico. Por exemplo, tem um mecânico que monta motor, ele é um montador de motor, trabalha na montagem de motor, o mecânico que trabalha na montagem de câmbio diferencial, provavelmente ele vai ganhar mais, porque a mão de obra é mais caro. Falando de mão de obra, é o seguinte, pelo menos aqui em Goiás, no Mato Grosso, onde eu conheço, os mecânicos da linha diesel, da linha de caminhão, eles ganham porcentagem. É pouco lugar que o mecânico vai ganhar por mês. Talvez se ele trabalhar na concessionária Mercedes, bens, ele provavelmente vai ganhar por mês, ter ali o seu ordenado fixo. Mas a maioria das oficinas mecânicas que eu conheço, de caminhões, Mercedes, bens e outros, eles pagam por porcentagem. O que é a porcentagem? Por exemplo, vamos supor que o mecânico vai revisar ali, uma caixa de marchas de um caminhão 1113, por exemplo, e ali o dono da oficina cobra um mil reais a mão de obra. O mecânico, ele vai ganhar, se ele trabalhar 50%, se for um bom mecânico, ele vai ganhar 500 reais. Trabalhando, ralando, e o dono da oficina vai ganhar 500 reais da mão de obra sem fazer nada. E o dono da oficina também, ele vai ganhar nas peças, no torno, na solda. Quem ganha mais, na verdade, é o dono da oficina. Então, o mecânico da linha diesel, eu não vou te falar que não tem oficina que paga por mês. Mas as maioridades das oficinas mecânicas que eu conheço, eles não pagam por mês, é porcentagem. Então, se é porcentagem, quem que vai ganhar mais? O mecânico mais rápido e o mecânico que mexer com o serviço melhor. Por exemplo, o mecânico, o montador de motor, a mão de obra para poder montar o motor é bem mais caro do que a mão de obra para poder mexer com roda. Então, na teoria, o mecânico montador de motor, que trabalha por porcentagem, vai ganhar muito mais dinheiro do que o mecânico que mexe com o freio. E o mecânico que mexe com a parte de freio, revisar que esses cubos de carretas, caminhões, além de ser muito pesado, de ralar muito mais, ele não vai ganhar o mesmo dinheiro que ganha o mecânico montador de motor, ou o mecânico montador de caixa de marchas ou diferencial, porque a mão de obra é maior do que a mão de obra de uma roda. Então, o mecânico que mexe também com o feixe de mola, suspensão de caminhão, mola, tirantes, ele não vai ganhar bem o mecânico que monta câmbio diferencial, porque a mão de obra é mais barata. E se ele trabalha por porcentagem, quando for somar a mão de obra do montador de caixa de marchas diferencial, que a mão de obra é bem mais alta, e aquele mecânico que mexe com suspensão, que a mão de obra é bem mais barata, ele vai ganhar menos. Então, o salário do mecânico vai variar. As oficinas que mexem com a linha diesel, geralmente pagam por porcentagem, e aí vai depender do mecânico, né? Vamos supor que o mecânico, ele trabalha por porcentagem, e ele fez 10 mil reais por mês bruto. Mas para ganhar um salário desse por mês, o cara tem que ser talvez um montador de motor, e pegar um mês que tem muito serviço. E aí, vamos supor que ele faz 10 mil bruto no mês, a 50% ele vai ganhar 5 mil reais por mês, e o dono da oficina 5 mil. Mas o mecânico que trabalha por porcentagem, ele não tem como ele manter esse ordenado todo mês, porque ele pegou um mês que está bom de serviço. Aí, de repente, chega aí no final de ano, quando está bem ruim de serviço, os caminhões estão todos parados, e aí, esperando, começa o outro ano, a safra, e aí dá um paradão danado na oficina. Aquele mecânico que ganhou 5 mil reais livre, 10 mil bruto, pode ser que naquele mês ele ganhe mil ou dois mil, porque não tem serviço, o serviço está bem fraco. Então, a oficina mecânica, diesel, é complicado você falar assim, esse mecânico ganha 5 mil, esse ganha 2, esse ganha 3, a não ser que for alguma empresa que pague por mês. Por exemplo, aqui na minha cidade aqui de Jatai, Goiás, o mecânico que trabalha na prefeitura municipal de Jatai, tem um mecânico que faz manutenção em caminhões, máquinas, agrícolas. Em máquinas, igual para carregadeira, esse tipo de máquina, e caminhões, geralmente a prefeitura vai pagar por mês um valor fixo. Aí, esse tipo de mecânico que trabalha para a prefeitura, ele vai trabalhar, ganhar por mês. O mecânico, por exemplo, que trabalha em uma empresa de ônibus, o Expresso São Luís, ele vai ganhar por mês fixo, ele vai ter o seu salário fixo por mês. Ou o mecânico que trabalha em uma empresa de ônibus terceirizada, que trabalha, por exemplo, aqui na minha cidade, aqui tem a Ryzen. Eu trabalhei em uma empresa de ônibus que era terceirizada da Ryzen, de mecânico. Ali eu tinha o meu salário, o meu ordenado por mês. Mas se você for um mecânico da linha diesel, que não trabalha em oficina de ônibus, não trabalha para a prefeitura, não trabalha na concessionária Mercedes-Benz, provavelmente você vai trabalhar ganhando porcentagem. E aí, um mês que tiver mais serviço, você vai ganhar mais. Um mês que tiver menos serviço, você ganha menos. Então, essa é a realidade do mecânico da linha diesel. É o seguinte, você sabia que agora a gente pode dominar o YouTube? Existe um curso agora, o YouTube Academy, o autor desse material, desse curso, ganha muito dinheiro com o YouTube e vai nos ensinar a ganhar dinheiro com o YouTube. No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link do curso YouTube Academy, que é um curso que você não paga de uma vez. Todo mês você paga um pouco, igual se fosse uma Netflix. Você sabia que com menos de R$10 por mês, você pode tornar-se membro do canal Elan Sérgio e ajudar esse canal a melhorar, a ter uma câmera melhor, um microfone melhor, uma iluminação melhor. E os membros desse canal vão ter certas regalias que só os membros têm aqui, como vídeos exclusivos para membros e lives exclusivas para membros. Se puder ser membro, clique no botão Seja Membro. Então, vamos aqui terminar o vídeo. Quanto ganha um mecânico diesel que mexe com caminhões? Então, como eu te falei, vai depender. Como a maioria trabalha por porcentagem, ganha comissão, vai depender da área que ele trabalhar, se ele é montador de motor, de câmbio diferencial, se ele mexe com roda, ou ele mexe com suspensão, fez de mora, tira antes e da quantidade de serviço que vai ter naquele mês. Lembrando que quem ganha mais é o dono da oficina, porque o dono da oficina mecânica, ele ganha na mão de obra de todos os mecânicos, de todos os soldadores, todos os torneiros mecânicos. Ele ganha nas peças, se a oficina tiver um guincho que faz resgate, ele vai ganhar no guincho, em tudo. Quem sempre ganha mais na oficina mecânica é o dono da oficina. Se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo pelas redes sociais e inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. E aí